Oi gente, hoje é dia de pamonha assada de doce. Para fazer essa nossa deliciosa pamonha assada, nós vamos pegar 5 a 6 espigas de milho, tirar o milho com a faca da espiga, cortando. Essa quantidade eu pesei na minha balancinha, deu 600 gramas de milho. E também é o correspondente a 3 copos, mais ou menos, que eu já medi de 250 ml. Então nós vamos pegar esse milho, colocar no liquidificador, vamos colocar 1 colher de sopa de manteiga, vamos colocar 4 colheres de sopa de açúcar. Agora nós vamos bater. Eu bati bem, agora eu vou colocar 2 colheres de sopa de queijo minas ralado. Você pode usar qualquer queijo ralado, eu estou usando minas porque eu tenho queijo minas. E vamos bater novamente. Agora que eu bati, eu vou colocar nessa forma que eu já untei com margarina. e vou levar ao forno, vou salpicar um pouquinho de queijo minas por cima e vou levar ao forno para aquecido. E aqui está a nossa pamonha de doce assada. Ela ficou 40 minutos no forno a 180 graus. Agora nós vamos desenformar. Essa forma minha é de aro, então eu vou abrir o aro e tirar. Então eu desenformei, agora eu vou partir. E aí está pronta a nossa pamonha assada de doce. Se você gostou dessa receita, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça comentários aí embaixo no vídeo. E tudo de bom e até a próxima! Tchau, tchau!